Vamos falar hoje aqui sobre inovação na área de educação. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era rodeada por questões existenciais. O que eu gostaria de fazer é começar a nossa aula explorando mais o nosso framework, como experiências de clientes com o Sol. É preciso olhar para dentro, para fazer existir fora o mundo onde queremos viver. Não dá para desenvolver nenhum projeto sem levar em consideração a relação entre essas duas realidades. Quais são elas? Eu queria fazer um convite especial para todos vocês. Para assistir a minha palestra. E ouvir outros grandes palestrantes. Que estão lá no Voto Talks Festival. Que acontece de 6 a 10 de agosto. Eu vejo vocês lá. Eu vejo vocês lá no Voto Talks Festival. Eu vejo vocês lá no Voto Talks Festival. Eu vejo vocês lá no Voto Talks Festival.